Hey, sejam bem-vindos a... Cala a boca ao Mike... Tch, tch! Eu tô tentando apresentar o vídeo. Bom, eu só comecei aqui nesse episódio de My Hero Ones Justice no menu porque eu não mostrei no primeiro episódio. Eu acho que vocês deveriam ver como é que é. É super estiloso e legal. Mas enfim, para manter o ritmo da história, que eu tenho cortado bastante, vamos continuar com ela. No... No... No, o que eu fiz, Laltor Est spacingado. Eu sou piscicou. Nós. No, então eu pedi ao Software disso. Eu sou… Mas eu sou. Eu não estou aceitado com nós. Eu sou... Pestidão. Foi uma das planas de Mind講a. Agora, o que eu sou uma da vida, a queenza deUSA, cerca de palaná... o que eu tenho que ajudar a fazer. ei? Tem sido um novo. Obrigado por assistir Não... 着実に外掘りを埋めて 己の思惑通りに状況を動かそうという このやり方 もしもしがら木戸村にバックがいて ここまでを想定して動かしていたのであれば 先代ワン・フォー・オール所有者 七村を殺し 年のりの腹に穴を開けた男 オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう ホス事件から数日後 僕はオール・マイトに呼び出された 伝えられたのは ワン・フォー・オールの原点とその役目について それは他者から個性を奪い そしてそれを他者に与える個性 オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと 世を思うままとし 悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが今も存在し そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと 5年前の戦いで 私の代でついに奴を打ち取った 初だったのだが 奴は生き延び ヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している ワン・フォー・オールは言わば オール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力 おもちゃ 君はいつか奴と 凶悪と対決しなければならない カシエン 濃くな話になるな オール・フォーズアイ! 何が何でも答えます あなたがいてくれれば 僕は何でもできる できそうな感じですから o んだ all my to 4 今でも 2 んだよ緑屋少年 私は 多分 心のそばにはいられないんだよ ありがとう 彼は決意を固めて言ってくれた 頑張ります 私と一緒なら僕は何でもできる 彼の信念を成長を感じ嬉しかった でも だから言うことはできなかった 飛沫テストも近づいてきたある日 俺は学校で爆号にテスト勉強を教えてもらっていたが 文字通り教え殺されそうになっていた やけやれ ここはこの公式使うって言ってんだろ 殺すぞくそか 分かったってちょっと勘違いしてただけだ オーッスーやってんなお二人さん そうだ 今からヤオモモたちと演習試験の対策すんだ 一緒にやらね ええ 演習試験の対策で ロボはさすがのヤオモモでも作れないけどさ 組手ならできっかなって 爆号 戦闘の稽古つけてくれよ 面白そうだな 考えてばっかで疲れたしよ おい爆号 行ってみようぜ すげえ 雷 あんたなんてやつ呼んで 雷 雷 耳 耳 ポニーテール 恋めるならあほずらを恋め おれがおしい 殺したるわ 負けな結果はいらね テンション上げていくよ レディー クラッシュ オーッケイ 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 なvreきょう ほい分ない お願いします お願いします オ Loc buffalo Wheel どうだして ホッグオ オーッケイ 以降魔性 オーッケイ 忍 オリーヴ 我の星 うー バジ tim オーッケイ オーッケイ オ confirmation 小ищ filho オトマ テンション オーッケイ オーッケイ Eu vou tentar dar a volta aqui porque eu já vi que você é desse tipo de... Oh shit! Me deixa chegar perto de você! Ok, eu consegui! Toma essa de... Nossa, ok, isso foi demais! A animação em si... Nossa, ficou muito igual do anime, devo admitir. Bom trabalho Bandai, vocês tem um ótimo... Uma ótima engine para os gráficos Embora eu não seja muito... WTF, a parada na orelha do Bakugo sumiu! Que legal, cara! Algumas partes vão sumindo com o tempo, pelo que parece. Inclusive a roupa do Midori, que achei muito legal aquele detalhe quando ele usa o Smash. Mas, estamos jogando com o Bakugo. É melhor eu focar nessa batalha, que ela tá quase... WTF? Eu tô meio... Eu fui electrocutado, é sério! Tudo bem, vamos terminar essa batalha agora! Toma essa! Ok, deixa pra lá! Vamos terminar do jeito mais anticlimax possível. Por que não? Tchau, Tchau! O que é isso? Mas... Mas eu não tenho nada... Mas eu... O que é isso? Mas eu não tenho nada... Tem que ter um problema. Não há nada de fazer. Não estou a ensinar. Não estou a ensinar. Não estou a ensinar. A boca da cara. Lembra. A vida de um dia. O que foi feito? O que foi feito? O que foi feito? Hoje no híro-quisto-学 é a contra-se de guerra com a guerra contra-se. O que é o que você faz com a guerra com a equipe de guerra. A equipe é decidirá com um jovem. Nós somos B-tím. Tuyo-chan, a Céu-mómo, a Céu-mómo, a Céu-mómo. Bem, você está se torna. Então, o que você... O que você, você é um cara! Eu não sou um cara! O que você está aqui, eu sou um cara! Eu sou um cara! Eu sou um cara! Jumming Way, não é que não! Você está, o que você está aqui! O que você está aqui? Eu sou um cara! Suyu contra Kaminari, quem preferia uma batalha como essa? Eu tive que escolher ela, só porque eu sei quantos fãs dela há por aqui, minha nossa, a minha física aqui nesse jogo é absurda, eu quebro a pilastra só de encostar nela, isso é duvidoso, mas tudo bem. Por enquanto, jogar com ela tem parecido bem fluido, pra falar a verdade, eu tô gostando dos meus ataques e dos meus golpes, nossa, cara, é muito legal. Usar sua língua então, tomar isso, combinado? Eu errei, tudo bem, mas isso daqui eu não pretendo errar. Mostra pra ele, Tsuyu! Nossa, eu agarro ele ainda por cima, que demais, cara, eu quero muito ver qual é o especial nível 2 dela, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar lá então. Vamos apenas terminar isso daqui com alguns combos. Minha nossa, isso foi muito legal, será que vou acertar isso daqui? Eu acho que não, acho que eu tô um pouco longe demais. Ah, droga. Tudo bem, não tem problema, eu tô com bastante vida. Calma aí, Kaminari. Um pouco da ajuda da Jiro não seria nada mal aqui agora. E agora, volta pro chão, cara. Nossa, isso tá muito legal, os combos dela são muito fluidos. Pelo menos eu achei. Nossa, ele tá quase acabando. Ele tá tonto. Eu me pergunto se é essa coisa da individualidade dele ou não, mas vamos finalizá-lo agora. Eu não finalizei com esse combo, droga. Ok, calma. Eu só preciso dar uma linguada nele. Vamos tentar de longe, Tsuyuui. Bom trabalho. E aí. Pelo menos eu. E aí. O que é isso? E aí 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 E aí